Iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malvo Camargo. Você, ouvinte satisfeita, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do Jornalismo, 999-960-7074. 999-960-7074, você manda sua mensagem de texto pra gente, qual sua opinião, não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. O casal de empresários da alta sociedade de Belo Horizonte será punido por tomar três doses de vacina contra a Covid-19. No interior, assim como o marido, a mulher daquele professor universitário foi vacinada quatro vezes, Júnior Moreira. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Sra. Que sério, não vou falar desse assunto de novo, é impressionante, né? Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça dessas pessoas quando essas coisas acontecem assim, porque é tão longe da minha realidade. Você tem um produto escasso, que todo mundo está na expectativa pra tomar, tem uns aí que ficam ainda escolhendo vacina, né? Mas, enfim, todo mundo querendo tomar, e essa pessoa, as pessoas já tomaram umas doses que são suficientes para que essas pessoas fiquem imunizadas, e aí elas entram em outra fila, em outra cidade, recebem uma outra dose, tirando o direito de outras pessoas também ficarem imunizadas. É o egoísmo puro, simples, claro, né? De uma classe mesquinha, egoísta, que acha que porque tem dinheiro vai resolver tudo. Sobre a esposa desse professor, né? São pessoas, repito, falei que no dia que esse assunto chegou pra gente a primeira vez, pessoas esclarecidas, né, gente? Professor universitário, pelo amor de Deus. Tomara que essas pessoas realmente sejam punidas, Eustaque. Uma pena, que aqui no Brasil as coisas ficam muito acesas, assim, enquanto a imprensa tá falando, e depois outros assuntos vão chegando, vão tomando conta do noticiário, a gente esquece um pouquinho disso, acabou, nada acontece, arquivam o caso e nada vai acontecer. Fica na torcida ainda pra que essa punição chegue, e pra que outras pessoas que estão pensando em fazer isso, não façam. Primeiro, porque a imunização é coletiva, se todos nós não tivermos imunizados, ou pelo menos grande parte de nós não tivermos imunizados, essa pandemia não vai acabar. E segundo, se você acha que tá driblando de alguma forma o poder público, não está. Talvez a técnica de enfermagem, enfermeira, quando for aplicar em você, não vai saber que você já tomou as duas doses. Mas quando o seu nome for lançado no sistema, sim, o sistema vai acusar que você já tomou outras doses, e aí você pode estar com o nome estampado na manchete do Jornal da Itatiaia aqui no outro dia. Rita Mundinho, dois pontos aqui que me chamam a atenção. Um, é o jeitinho brasileiro usado pro mal, a pessoa tomar mais de duas doses da vacina, e no caso do jeitinho brasileiro, aquele caso da vacinação aqui em Belo Horizonte, vacinação na garagem de ônibus, o pessoal não tomou vacina foi coisa nenhuma, não tomou foi soro, o pessoal foi enganado, aqueles empresários. Outra coisa, não entra na minha cabeça como, com novas, com essas tecnologias avançadas, como é que na hora que você toma a vacina, o Ramos tomou a vacina da Covid. Como é que isso não cai no sistema e na hora todos os postos de saúde, toda a rede de saúde fica sabendo que você tomou, Rita? Pois é, nós temos dois pontos, né, Eustáque. Primeiro é o uso da tecnologia em benefício do cidadão. Isso deveria estar sendo feito, inclusive, pra facilitar o passaporte sanitário, né, que a gente vai precisar disso pra poder aglomerar, pra poder ir numa partida de futebol, casamentos, já falamos disso, aniversários. Então, eu acho que isso tem que ser feito o quanto antes, né, usar essa tecnologia pra identificação, colocar o QR Code no celular de todo mundo pra provar que tomou a primeira, tomou a segunda. Seria tudo muito mais simples e muito mais fácil de ser monitorado. Por outro lado, o outro problema é um problema de distorções, né, na sociedade brasileira. Essa cultura do jeitinho, essa cultura do poder pelo dinheiro, né, é muito triste. E se isso existe, é porque isso é permitido, né, isso é a corrupção das almas. Então, a corrupção no Brasil, ela tem estado presente em tantos setores, e ela cresceu tanto, né, que ela passou a ser considerada normal e passou a ser incorporada como se fosse um jeitinho brasileiro. Isso não é jeitinho, e a sociedade brasileira, a grande maioria da sociedade brasileira não é corrupta. A gente vê isso, essa forma de tomar duas doses, três doses de vacina, isso é uma corrupção, isso é uma corrupção. É você fazer uso, né, de um remédio público para interesses próprios privados. Então, nós temos o egoísmo e essa cultura que precisa de ser quebrada. E essa cultura só será quebrada se a gente parar com as excelências. Porque todo mundo que tem um determinado contato com o poder ou com o dinheiro se acha melhor e no direito de fazer o que não deve. Ô, Malco Camargo, aqui pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, isso, o Fernando do Vais Flores está dizendo que o Ministério da Saúde deveria ter um aplicativo para o controle da vacinação no Brasil. Ele acha que esse cartãozinho de papel que a gente recebe é pouco. Bom dia para você. Bom dia, Ostaque, bom dia, Rita, bom dia, Júlio Moreira, bom dia, ouvintes. O nosso ouvinte está correto e o Ministério da Saúde, que tem dado tanto trabalho e tantas notícias negativas nos últimos tempos, dessa vez tem uma pauta positiva aqui para nós comentarmos, né? Tem um aplicativo chamado ConnectSUS. E ele registra tanto as doses aplicadas das vacinas, como também os testes feitos que deram tanto positivo quanto negativo. O aplicativo, ele tem duas vantagens, né? Além de denunciar os malfeitos de cidadão, ele vai também propiciar, como a Rita estava dizendo, a criação do passaporte sanitário, que será fundamental para liberar a entrada em vários lugares a partir de agora. Agora, é claro que o aplicativo também permite que o Ministério Público acompanhe cada um de nós. E ele está de olho e solicitando a punição por dois crimes. O primeiro crime é comprometer o plano municipal de vacinação, desviando doses que seriam de outros cidadãos. E o segundo crime é o estelionato, uma vez que o cidadão, na busca da terceira dose, ou omite ou mente sobre doses anteriores. Então, a tecnologia vai propiciar, então, avanços tanto no controle quanto na melhoria de qualidade de vida de cada um de nós. O Rodrigo Xavier do Baixangre lá está dizendo que a única lei que funciona no Brasil é a lei de Gerson, né? Se dá bem em tudo. Ô, Rita Mundim, um estudo da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas, aponta que o dinheiro do acordo da Vale pode aumentar o PIB de Minas Gerais e gerar 50 mil empregos, aproximadamente. Essa é a sua expectativa também? Com certeza. E por isso que a gente fica aqui nessa ansiedade para que esse embrólio, essa novela, seja resolvida o quanto antes. porque nós estamos adiando prosperidade no momento tão necessário, no momento que a gente tem que conseguir meios de voltar com a atividade econômica de forma intensa e espalhada, né? Porque esse acordo tem esse benefício de atingir várias comunidades. Então, não será uma prosperidade concentrada. Então, que ele venha, que seja rápido e que as obras comecem logo. Você também tem essa expectativa, Jornal Moreira, de um incremento na economia mineira? Tem que ter esse incremento, eu saco, porque eu estava dando uma olhada no dinheiro que vai para cada cidade, né? Você pega a capital, que é a maior cidade em termos de população, devem chegar a 50 milhões de reais para Belo Horizonte. É um bom dinheiro, né? Você pega Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, que está em um patamar abaixo de Belo Horizonte, 30 milhões. Cidade pequenininha, a minha Passatêmpula, por exemplo, entre 5 mil e 15 mil habitantes, um milhão de reais cada cidade, né? Pega um milhão de reais em uma cidade pequena, dá para fazer muita coisa. Meu único problema com esse dinheiro é a questão da rastreabilidade dele. Tomara que esse dinheiro não vá para o ralo, que a gente consiga, de uma forma ou de outra, entender onde que esse dinheiro foi gasto, como que ele foi gasto, né? Se foi feito com qualidade ou não. Fico nessa expectativa, porque o ano que vem é ano de eleição e a gente começa a ver aquelas obrinhas eleitoreiras nas cidades pequenas, né? E tomara que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível para que a gente dê esse salto, não só no PIB, mas de qualidade de vida para as pessoas que moram em todas as cidades do Estado. Ô, Malco Camargo, ao todo são 37 bilhões de reais do Acordo da Vale. 26 bilhões serão aplicados diretamente pela Vale em intervenções, obras, projetos no Estado. 11 bilhões serão aplicados pelo governo do Estado, por isso aquela lei sendo votada na Assembleia Legislativa porque é uma suplementação orçamentária. E dentro desses 11 bilhões, 1,5 bilhão serão repassados diretamente às prefeituras sem a necessidade de convênio. É isso, Eustáquio. Eu acho que esse ponto é importante nós deixarmos claro aos nossos ouvintes. As barragens, elas são estruturais e não são contextuais. Quando a gente distribui o dinheiro para que cada prefeitura resolva os seus problemas contextuais, eu não acho que é o melhor investimento para esse recurso. Os efeitos reparadores do rompimento também têm que ser aplicados em questões estruturais do Estado. Por exemplo, investimentos em hospitais regionais e também em obras tipo o Rodoanel, que fará com que os custos pagos pelos mineiros e que são enormes devido à ação irresponsável das mineradoras comecem a ser reparados. Então, a grande sacada deste acordo com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Vale, com o Governo do Estado e com a Assembleia é exatamente poder promover os investimentos estruturais que tanto são necessários para que a gente alavanque não só a economia, como bem diz a Rita e os estudos da FIENG, mas também, principalmente, a vida de cada um dos mineiros que vem sendo comprometida com a falta de investimento do Estado nos últimos anos. Paulo, comentando aqui um terceiro tema, após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, confirma a reunião com os três poderes e o discurso dos dois ontem foi de que estão alinhados. Esses encontros, Eustáquio, deveriam ser normais e constantes em nossa democracia. É impressionante como isso vira uma chamada no nosso jornal, não é uma vez que é tão raro e que deveria ser tão constante. Infelizmente, não é o que temos visto dadas críticas constantes que os membros, principalmente, da chamada nova política, fazem a todo o sistema institucional o que acaba dificultando a realização desses encontros. Para o bom funcionamento de uma democracia, é fundamental que haja a convergência de interesses entre legislativo, executivo e judiciário, pois um poder tem a capacidade de frear as ações e impulsos de outro poder. Então, se não há encontros, se não há diálogo, dificilmente as políticas públicas avançam e trazem melhorias aos cidadãos. Concorda, Júnior, que deveriam ser encontros rotineiros e não exceções? É, Stark, eu não sei se encontro, não adianta muita coisa, sabe? Vou lembrar aqui, eu tenho uma memória para algumas coisas que é muito boa. Lembra em março, finalzinho de março, Bolsonaro, Fuchs, Pacheco e Lira se encontraram, criaram um tal comitê de enfrentamento à Covid. Alguém viu alguma ação desse comitê? Até agora? A gente noticiou alguma coisa? Ninguém fala nisso, conversa para boi dormir. Agora, o encontro de ontem parece ter que surtir algum tipo de efeito, pelo menos na fala do presidente Bolsonaro. Ele saiu um pouco mais manso da conversa com o Fuchs, respondeu todas as perguntas, me pareceu que o Fuchs falou, olha, não dá para você colocar em xeque a democracia como você está colocando. Porque a gente acostumou um pouco com as asneiras que o Bolsonaro fala, mas colocar uma eleição num país democrático em xeque é uma coisa seríssima. dizer que se não for do jeito que eu quero não terá a eleição, isso é muito sério. Aí vai nós, jornalistas, precisamos perguntar para outros poderes, para vice-presidente, presidente do Supremo, para o Pacheco, olha, vai ter mesmo a eleição ano que vem? Parece que a gente está lá na época da ditadura, aquela época que tinha de ficar perguntando para um general na hora que ele entrava e o governão, vai ter mesmo a eleição? E se o Brizola ganhar? Se o Brizola ganhar, vocês vão deixar ele assumir? A gente já passou dessa fase. não dá para colocar em xeque o principal pilar de uma democracia que são as eleições. E o presidente Bolsonaro fez isso durante essas semanas. Tomara que a conversa de ontem e esse próximo encontro coloque as coisas no lugar e que a gente não tenha de noticiar isso. As eleições no ano que vem precisam ser tão certas como que daqui a pouco vai marcar nove horas aqui no relógio da Itatiara. Não dá para colocar isso sobre júdice, não. Ontem eu achei ele na entrevista um pouco mais calmo, me parece com um tom apaziguador e tomara que isso siga dessa forma e que a próxima reunião, eu ainda vou ser otimista nisso, tomara que a próxima reunião faça com que as coisas se acertem e a gente abaixe um pouco a poeira porque falarem não ter ou na possibilidade imaginar um presidente falando na possibilidade que não teremos eleições no ano que vem é o cúmulo do absurdo e a gente deu muito pouco foco nessa situação, pelo menos na minha opinião. Ô Rita Mundin, semana passada teve o pronunciamento do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, não citando nomes, mas respondendo ao presidente Jair Bolsonaro e ontem essa reunião do presidente do Supremo com o presidente da República e depois também de indisposições entre os dois poderes. Olha, Eustáquio, o que eu ouvi mais ontem foi a coisa mais importante que eu já ouvi até agora desses dois poderes e o Legislativo deveria também se posicionar nesse sentido. O que foi pedido, o que foi conversado ontem, é o respeito aos limites. Na hora que um poder avança além do seu limite, ele faz o que o professor Malco disse, ele começa a impedir o curso normal das coisas. E aí o país começa a ficar paralisado por brigas de poderes. E o que os poderes foram criados para convergir em prol da sociedade brasileira. Então a gente assistiu claramente, o presidente Jair Bolsonaro teve muita dificuldade no primeiro ano do seu mandato até que houve a mudança no Congresso. Entraram Lira e Pacheco, aí a pauta econômica começou a andar. Então o diálogo que a sociedade quer ouvir e quer entender é exatamente a conversa entre os poderes em prol da sociedade brasileira. A questão do voto auditável, se vai ser auditado ou não, pode ser um avanço e não um retrocesso. Ninguém ninguém usa as urnas eletrônicas brasileiras, mas nós estamos caminhando com elas há anos. Mas se houver um avanço no sentido de um voto auditável, qual que é o problema se houver um diálogo nesse sentido? Bom, enfim, a gente tem que respeitar os limites e fazer com que o Brasil deslanche e não fique patinando como vem acontecendo há anos, há anos, na lama da politicagem, impedindo a nossa economia de cumprir o seu papel de ser uma das maiores do mundo e protagonista no mundo. Esse é que é o grande problema do Brasil. A política entrava tudo. Enquanto isso, Malco Camargos, Cuba tenta conter protestos contra o governo do país. Ostaco, não dá para defender mais ditaduras que já passaram como fazem alguns brasileiros e muito menos ditaduras no presente como acontece em Cuba. Ditadura nunca mais. Júlio Moreira. Ostaco, tem muitas pessoas, eu tenho alguns amigos que já foram até Cuba e eu não conheço, mas voltam falando maravilhas. Eu sempre falo, turma, vão com calma, vocês foram como turistas. É uma coisa, né? A vida em Cuba é uma coisa, é a fossa da vida humana. Lá as pessoas não conseguem comer, lá as pessoas não conseguem beber. Ontem eu estava vendo uma cubana que é radicada aqui no Brasil e ela falando que lá, na cesta básica, vem cinco ovos por pessoa por mês. Crianças com mais de cinco anos não tomam leite. Ou seja, gente, passou da hora de alguns países se unirem, a própria ONU, que fala demais, mas precisa agir mais, intervir naquele lugar. Não dá para um povo de um país viver como o povo cubano está vivendo. E muito me estranha aqui no Brasil muitos políticos passando o pano para essa história, deixando o bar do pano, não falando sobre o assunto. Eu não vi Lula falando sobre isso, eu não vi Freixo falando sobre isso. Se alguém viu, depois me mostra. Até dei uma procurada antes de entrar aqui para o Cuvé de Redação. As forças da esquerda, ninguém falou nada, ninguém condenou o que está acontecendo lá. E a gente precisa parar de separar essa história. Se é a ditadura do meu lado, está tudo certo. Se não é do meu lado, está errado. Ditadura é ditadura e precisa acabar. Passou da hora de aquilo acabar, de uma intervenção acontecer ali e esse povo de Cuba viver de uma forma mais livre e pelo menos de uma forma humanitária, com o mínimo, com comida, educação e saúde. A situação lá é uma das piores que eu já vi na minha vida, nem em zona de guerra quando você conversa com as pessoas e ouve ou vê alguma entrevista de pessoas que moraram lá, que viveram lá. Nem em zona de guerra a situação é tão deplorável como é em Cuba. Eita, bom dia em Júnior, só desculpa. Comida, educação, saúde e liberdade, que eu acho que é o que mais falta nessas situações. Na verdade, é o principal. Tem razão. Eu fui a Cuba e foi uma das piores experiências da minha vida. As praias são lindas, os resorts maravilhosos, mas existe uma reserva de mercado para o pessoal do partido. Então, esses têm os melhores empregos e como turista eu fiz questão de ir à rua e conversar com um cidadão comum que realmente recebia um salário na época equivalente a dois dólares e uma cadernetinha porque eles não tinham acesso à proteína. Proteína animal era tudo racionado. Então, aí me vem à cabeça o Foro de São Paulo em 1990, que foi criado pelo Partido dos Trabalhadores e que servia de uma forma de exaltar o regime cubano, o regime venezuelano. E quando eu me lembro de Cuba e me lembro como nós estamos hoje, eu acho que nós não podemos retroceder. O final do Jornal da Itachá é a primeira edição desta terça-feira. Bom dia a todos!